Olha só, a formanda, a formatura na verdade, é um dos momentos mais esperados pelos estudantes, não é verdade? E é claro que nesse dia as formandas merecem estar lindas, não é? Pra ajudá-las nessa tarefa aí, nossa equipe foi conversar com uma maquiadora pra tirar todas as dúvidas, pra não ter erro na escolha da make pro grande dia. Roda! Final de ano vem chegando e também vem as formaturas, né gente? Hoje eu vim aqui falar com a Lucimara Moraes, que é maquiadora, e ela vai falar sobre o seu universo, porque formatura merece uma maquiagem super top, né Lu? Oi Cris, tudo bem? Com certeza, mulherada, passa 4 anos, 5 anos, hoje tem curso de 2 anos, ansiosa pelo grande dia. Eu falo que a formanda, ela busca tanto quanto noiva, não tem mais aquele negócio de dia de noiva, é dia de formanda também, né? E elas pedem uma mega produção. E merece, né? E assim, elas têm, lá, o jantar, muitas vezes tem o baile que é em outro dia, a missa que é em outro dia, cada dia tem um tipo de maquiagem ali específico pra hora, né? Pra data. Isso é muito bacana de ser colocado, porque às vezes ela pensa só no dia do baile, e às vezes esquece essa questão aí do jantar, e repete maquiagem, não pensa na hora que tá fazendo, então, e aí as fotos ficam meio parecidas depois, né? Então é bacana trocar essa ideia com os profissionais que vão produzir no dia, tanto a maquiadora quanto a pessoa vai fazer o penteado, jogar bem certinho ali o vestido, combinando com esse coque, ah, o jantar é uma coisa mais serena, então vamos pra essa linha de produção, o dia do baile é uma coisa mais uau, meu vestido é um vestido mais cheguei, como é que eu quero o meu penteado, e aí ter um look completo. O ideal é bater sempre um papo com o profissional que vai produzir ela, mostrar o vestido, mostrar o que ela tá querendo, pra ver se aquilo lá vai combinar mesmo no dia, né? Exatamente, porque, assim, nós mulheres queremos tudo, né? Você quer boca vermelha, um olho escuro, um cabelão e tal, e às vezes você coloca muito junto com o vestido, pesa demais, então é bacana entrar nesse consenso. Às vezes pro jantar você vai dosar, vai estar com a família, né? Então é uma coisa mais serena, e você usa, de repente, um cabelão, uma maquiagem mais suave. Ou não, né? Pode fazer o contrário. Mas sempre tem esse equilíbrio. Usar muito aquelas maquiagens, ah, estão na moda hoje, mas daqui 10, 20, 30 anos podem não estar. Então é um erro, né? Tem que ir mais ali pro clássico, que é aquilo que vai garantir fotos bonitas, e não vai gerar um arrependimento lá depois, né? Cris, nossa, que bacana você ter tocado nesse assunto. Porque, assim, esses eventos que ficam pra posteridade, né? Casamento, formatura, batizado e tal, são eventos que você vai estar sempre mostrando lá na frente daqui 10, 20 anos. Então o bacana é não pesar muito nas cores, o neutro nunca sai de moda, né? O preto, o marrom, esses tons mais tranquilos, assim. E evitar um pouco desses coloridões, que às vezes tá em alta, muito glitter. Claro que a gente quer curtir aquele momento, né? Mas vale usar o bom senso. Tem que pensar no depois. Tem que pensar no depois, com certeza. Bom, a nossa modela aqui, a Gabriela, ela já tá pronta, a Lu já deixou ela maquiada. E qual foi a opção que você fez aqui nela? Então, assim, agora, tá usando muito a pele beauty, né? Bem iluminada. Tá usando muito glitter. E a proposta que eu coloquei na Gabriela foi justo o que a gente tava falando. Um olho pesado, um olho marcado em tons neutros, que não cai, né? Daqui a 10 anos ela vai olhar, vai ver que tava bonita. A boca é uma boca bem tranquila. O penteado, hoje, as meninas aqui em Maringá mesmo, tanto como madrinha, formanda, enfim. Elas apostam muito num penteado. Esse penteado da Gabriela é um penteado jovem, bem moderno. Vai dar bastante paz e sossego pra ela, tanto pro jantar quanto pra festa, pra ela poder se movimentar, dançar. Cabelo preso não dá trabalho algum, né? Sem sombra de dúvidas, o cabelo preso não tem erro. Não vai ficar grudando, não vai desmontar. Se chover, não vai ter perigo de armar. Exatamente. Importante isso. E dá mais tranquilidade, né? Pra pessoa se movimentar e tal. E essa aqui você fez, colocá-la com hobby pink. Então dá pra gente perceber que, mesmo tendo um tom mais marrom, combina super com colorido, né? Um vestido mais colorido. É, nessa proposta aqui da Gabriela, se ela tivesse com um vestido nude, super bacana. De repente, se ela tivesse com um nude, a gente podia até apostar um pouquinho mais na boca. Mas, assim, uns tons coloridos, como você falou, a maquiagem dela super combina. Então vale muito a pena. O pessoal que vai se formar, e normalmente os bailes de formatura começam a partir de agora, né? Então o pessoal que vai se formar tem que pesquisar, pesquisar o profissional que vai escolher pra fazer e bater um papo antes de ir lá e fazer. Tem até os testes, né, Lu? Às vezes é bom testar, né? Pra ver se vai dar tudo certo mesmo. Hoje em dia, pra formanda, ela é que manda, né? É o dia dela. Então ela pode vir com as amigas, fazer o teste, ter um momento pra fazer as fotos. É muito importante fazer o teste do cabelo pra não ter nenhum inconveniente lá na frente. Trocar uma ideia sobre pele, porque às vezes ela transpira muito. Você sabe que o nosso clima é super quente, né? Em épocas de formatura pesa bastante isso. Pra não ficar com uma pele brilhando, né? Pra não acabar antes da hora. A maquiagem tem que durar a noite toda, né? Ah, tem que acabar de manhã. Às seis da manhã ela tem que estar impecável. Então é importante também ver o horário que ela vai se maquiar. Não maquiar muito cedo, né? Por mais que a maquiagem seja de longa duração, se ela conseguir os melhores horários, por que não, né? Isso é verdade. Então, dica especial pro pessoal aí que vai se formar. Pode ser você, pode ser uma amiga, pode ser a filha, a neta, né? E vale pra todo mundo, né? A gente tá falando de formanda, mas a família inteira, né? Mãe, avó, tia, todo mundo que vai participar dessa formatura, vale a pena investir na maquiagem pra tá linda aí. Isso aí, Cris. Todo mundo vai tá curtindo a festa toda, tem que tá todo mundo linda, divando. Vocês viram que maquiagem bafônica, gente? E a escolha do maquiador tem que ser bem assertiva, viu? Pra não correr o risco da make derreter durante a festa. Então escolha bem o profissional que você vai fazer, porque é um dia que vai ficar marcado pro resto da sua vida, né?